salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo isso aí galera o método de você está vendendo lg rh8 galera por 900 mil tá bom pessoal esse método aqui tá muito top tá eu eu tô trazendo novamente assim até pensei que não tava funcionando tá bom mas está funcionando é e eu vou trazer e vou ensinar um procedimento melhorado aqui topzera para você está conseguindo tá bom esse método só vai funcionar só para o xbox one tá bom para a plataforma do ps4 não tem como porque não chegam a mensagem de alerta automático tá bom galera e não tá funcionando lá no ps4 beleza galera é o seguinte como que funciona o método o meu amigo criou uma sessão de amigos tá e me convidou quem tá me ajudando aqui é o scott valeu parceiro brigadão pela força tá bom galera a gente vai precisar da ajuda do nosso amigo beleza o método funciona como funciona aqui na garagem da oficina da arena war beleza eu aqui tenho carros rh8 tá bom galera carros que é vendido lá na legendário ou também lá no site da ben tá eu vou fazer com dois aqui para vocês verem esse rh8 aqui e também tem é mais um outro rh8 então cada veículo desse eu vou vender pela melhoria da benne tá bom então vocês precisa também ter o mecânico da benne aqui na oficina da arena war beleza então é o seguinte galera vai vir aqui arena war renovar a oficina vai vir aqui mecânico e você vai comprar o mecânico da benne porque o rh8 ele é da benne beleza show galera então funciona como eu vou vir aqui é vou da seta para a direita tá e vou vir acessar a oficina aqui da minha arena war tá certo o que que eu vou fazer eu vou pedir para o meu amigo vir chegar até perto de mim aqui do carro do meu lado do motorista o scott galera o que que acontece eu vou fazer o seguinte ó eu vou vir aqui é e tá bom dudu vou vir aqui vender o veículo e vou ficar em cima de tem certeza vender o veículo eu vou pedir para o meu amigo agora nesse momento gravar parte dele para mostrar para vocês o que ele vai fazer ele vai levantar o celular ele vai jogar serviço rápido atividade queda de braço e vai iniciar com amigos na sessão no momento que ele iniciar como ele criou a sessão me convidou quando ele iniciar esse serviço vai chegar uma mensagem de alerta automático para mim aqui no xbox one tá bom por isso que no ps4 não funciona na verdade galera lá até funciona mas a mensagem de alerta é não tem um método que faça ela chegar ela chega do nada assim então é muito difícil e infelizmente é não não tem como fazer lá com um com êxito que vai ter aqui tá bom então vamos aguardar aqui já deu um barra lá galera chegou chegou tá então agora nesse momento meu amigo cancela tá clicando em jogar serviço rápido de novo ele vai cancelar o serviço e que eu vou fazer aqui galera pessoal então a gente vai clicar aqui galera duas vezes com a tá bom para confirmar essa tela e confirmar outra só duas beleza rapidinho então vamos lá tá agora no incapaz beleza é deu certo aí Dudu meu amigo já consegue ver eu fui para garagem Dudu galera então é o seguinte agora vou confirmar aqui tá provavelmente voltar na nuvem ó tô descendo tá bom e se eu aparecer na vaga da garagem deu certo ó deu certo galera tá se eu aparecer congelado ali na oficina é só segurar seta para baixo galera colocar no modo história e cancelar mensagem de alerta aí vai aparecer você sem o carro é porque deu errado aí então você só clica duas vezes com a tá bom da seta para a direita volta para a oficina vem aqui é fazer a melhoria do elge é por isso que eu falei que tem que ter o mecânico tem que fazer a melhoria do elge aí eu fico aqui galera tem certeza que deseja modificar para o elge retro personalizado então veja galera o valor que está aqui ó 858.800 para fazer a melhoria desse RH8 então esse dinheiro que eu iria gastar para fazer a melhoria para virar elge retro eu vou ganhar em vez de eu gastar tá bom então a gente aguarda aqui galera uns 20 segundinhos tá bom nessa tela aqui é o tempo de você deixar o seu like compartilhar esse vídeo com seus amigos das redes sociais no grupo da whatsapp se você não for inscrito chegou aqui por acaso já se inscreve aí ativa o sininho das notificações para não ficar de fora de nenhum vídeo de nenhum conteúdo de nenhuma dica nem de um glitch aqui do canal beleza galera então deixa aquele lá e campo daquela fortalecida pessoal passou o tempo aqui ó mais ou menos uns 20 segundos tá guarda uns 20 segundinhos aí para dar certo você volta 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 e sai da oficina ó vai da tela preta e olha ali em cima galera o dinheiro ó 858.800 para conta tá bom com carro gratuito tá então vamos lá galera vou fazer de novo aqui tá enquanto tiver chegando as mensagens tá as mensagens galera de de alerta automático você vai conseguir ficar faturando grana aqui massivo massivo assim galera isso aqui é uma venda de um carro então não adianta você querer sair vendendo aí seis dez carro que você vai cair no limite de área é como se você tivesse e se duplicado você vende quantos por dia a eu vendo tanto sua irmã então você vai vender aquela mesma quantidade o meu a minha dica é o que três carro três a quatro carro por dia e faz um intervalinho aqui galera vem aqui faz o glitch pá vende uns dois faz um peão vai fazer um pão na sessão faz alguma parada e depois vende mais uns dois e já era beleza então vamos lá ó vou vir aqui ó em cima de vender tenho certeza beleza e o meu amigo vai fazer aquele mesmo procedimento e vocês viram é na câmera dele aí na primeira vez que eu fiz tá bom galera ele vai fazer o mesmo procedimento beleza aí quando aparecer para ele lá um barra dois galera vai chegar mensagem automática aqui para mim tá certo vamos aguardar aqui até chegar mensagem automática ficamos em cima de tem certeza que deseja vender este veículo tá bom a galera chegou agora meu amigo cancela lá beleza ele vai cancelar tá bom cancelou do do cancelado galera vou confirmar duas vezes com uma duas tá bom vou ficar na mensagem de incapaz aqui o meu amigo já falou que eu sumi da oficina ali então provavelmente eu fui parar na vaga de carro então deu certo tá então vamos confirmar aqui a mensagem de incapaz vai descer da nuvem se eu aparecer não na garagem deu certo ó agora certinha para direita vamos lá faturar quase 900 mil para muitas gente aí muitas pessoas galera é 904 mil né aparece a melhoria também para mim tá aparecendo 800 mas tá ótimo ó vou vir aqui tem certeza que deseja fazer essa modificação aqui no lg para virar lg lg retrô então você fica nessa mensagem aqui tá bom galera aqui uns 20 segundinhos ali eu aconselho uns 20 segundinhos tá bom pessoal fiz em 10 ali não deu certo não tá aí quando eu fui clicar para sair da oficina o carro saiu né porque eu não demorei aqui nessa tela tá bom aí a gente fez de novo e deu certo aí trocamos de carro e deu certo tá então eu vou fazer isso aguarda aqui uns 20 segundinhos aqui para ficar top dá certo mesmo beleza então já já se não deixou aquele like agora deixa aí para dar aquela fortalecida tá bom passando os 20 segundinhos aqui galera a gente vai fazer aquele procedimento volta 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 e clica para sair da oficina beleza então acho que já deu um tempinho legal tá ó volta 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 sair da oficina se deu tela preta vai dar certo galera olha o dinheiro lá em cima oitocentos e cinquenta e oito mil e oitocentos tá bom galera top demais eu vou fazer só essas duas vendas aqui porque eu já tava testando enfim vendi e vendi mais dois tá então para mim a quatro quatro veículo tá ótimo então já era galera o método tá aí top arrebenta e fatura muita grana e deixa aquele like aí beleza limite diário cuidado que isso é uma venda normal de carro tá isso é uma venda normal de carro então cada vez que você fizer isso aqui você tá vendendo carro e tá ganhando né praticamente um milhão ali né quase um milhão tá então tenha limite nesse esquema aqui isso não bug infinito isso é uma venda de carro tá bom então cuidado para cair no limite diário para não ficar chorando depois porque eu estou avisando beleza então valeu Scott brigadão pela força muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto tchau